Aê DL, pique de São João, solta a sanfoninha pra elas balançar a raba cachorro Aquecimento pras novinha, que gosta da putaria Misturei o mandelão, a pregadeira e a sanfoninha Então chama as amiguinha, cada um acertadinha, ao som da sanfoninha elas vai até o chão Bunda no paredão Bunda no paredão Aquele pico Então chama as amiguinha, cada um acertadinha, ao som da sanfoninha elas vai até o chão Bunda no paredão Bunda no paredão Tá gostosinho Vendo pique de São João Pique de São João, que as novinha vai se amar Vai balançando, balançando vai Pique de São João, que as novinha vai se amar Isso mãe, isso acaba, vai Então chama as amiguinha, cada um acertadinha, ao som da sanfoninha elas vai até o chão Bunda no paredão Todo mundo no palácio Então chama as amiguinha, cada um acertadinha, ao som da sanfoninha elas vai até o chão Pique de São João, que as novinha vai se amar